indicação. É um outro funil. Só que você também faz revista do bairro. Revista do bairro. E você também faz Google. Quando você coloca todos esses números de todas as fontes de tráfego, isso aqui são fontes de tráfego. Quando você coloca todos esses números de cada uma das fontes de tráfego que você tem, você descobre onde você tem o maior ROAS, onde você tem o maior lucro, onde que as taxas de conversão quebram. Se você tiver essa tabela aqui, você tem controle sobre o seu negócio. Cada fonte de tráfego, ela vai te dar um número diferente. Mas, Conrado, como que eu descubro isso? Traqueando. Como é que você traqueia? Por exemplo, Instagram é fácil. O cara clica no anúncio, ele vai para o formulário, todo mundo que chegar naquele formulário, formulário do Google Docs mesmo, todo mundo que chegar ali naquela planilha, vem do Instagram. Indicação também é fácil. Você coloca no CRM, o teu vendedor liga ou você liga, pergunta se tem indicação, tem indicação, cadastra e depois age ali. Revista do bairro? Ah, Conrado, mas aqui eu não consigo. Consegue. Você pode fazer o seguinte, no anúncio da revista você coloca o seguinte, traga esse anúncio ou fale o código XYZ para você ganhar um bônus na sua compra. Aí a pessoa fala, ó, eu tenho direito ao bônus, porque eu vi no anúncio da revista de bairro. Ah, legal. Então, você traqueou o seu bônus. Pronto. Aí você traqueou. E Google também é fácil de traquear. Com tudo que é mídia digital, é fácil de traquear. Então, isso daqui te dá uma visão clara de duas coisas. Primeira coisa, onde que o funil está quebrando? O que é o funil quebrando? É isso aqui, ó. É onde você tem uma taxa de conversão ruim. Você vai agir em cima disso aqui só. E a segunda coisa é, onde que você tem a mídia, qual é a mídia que te dá mais lucro? Porque a mídia que te dá mais lucro é onde você vai aumentar o seu investimento. Digamos que você invista 5 mil no Instagram e o ROAS é 6. Mas digamos que você invista, digamos, mil reais no Google e o ROAS é 15. Tipo, não faz sentido, tá? Cara, peraí. Eu estou investindo cinco vezes mais num negócio que está me dando um ROAS, que é menos da metade do Google. Porque eu estou investindo pouco. Cara, eu tenho que aumentar o meu investimento no Google, então. Entenderam isso? Então, isso daqui, esse tipo de tabela vai te dar liberdade.